E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Ah, muito bom é que cê se superou, é isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal, e o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer, hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar, e sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar, vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando, enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando Nem tava, agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando, melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano, que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Querer fazer a roleta comigo, porque eu tô jogando o jogo E eu tô na rua, não tenho medo do perigo Eu também não tenho medo, mas eu tenho que pedir uma proteção Já que eles atiram pelas costas, e aqui não tem não Então eu preciso tá esperto, pois cê sabe que eu sou sagaz Sistema filha da puta, minhas histórias são reais São reais, mas não são foda Tô protegido, mano, tô envolvido, se ele atirar é o primeiro da roda Mas por enquanto, nunca que esse bagulho vai acontecer aí pelas costas Porque pra cada tiro que eles tem de ataque, eu tenho uma rima de resposta Se a coé aqui em cima, eu vou te dar uma moral e vou mentir até que baixa Pode descer, fica tranquilo, moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo, eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Mano, sem maldade, eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo, mano, você tá ligado que é desse jeito? Eu posso tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado, esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima, a mesma levada e a mesma preguiça de palco Você sabe que eu chego para a história E eu vou ser que tá três semanas repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu, mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue e não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encontrado nessa parte? Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é bença? Você acha que você é bom, mande rima como o apolo Mas não se compreva Mohamed Ali Escutando essa porra até choro Oxe, mas o cara negativo tá branco? Ah, Mohamed ali tomou um banho de cloro Chama de Deus meu pai você tá ligado Qual a cultura como eu amo essa cultura Essa cultura grita é rip, hop, ripp, hop Gente do ame essa cultura como eu amo essa cultura Grita rip, hop, ripp, hop Eu vou logo imenso, tá ligado? Dentro de elas, eu falo que eu sou Nelson Mas quando abro minha boca, te bota a essência de mantela Eu tô de mantela, faço rap, é minha poesia Seu acidente, hip, me deixou sequela Hip-hop é minha fisioterapia Tá tranquilo, meu irmão, faço rap, tá ligado? Que essa hipocrisia é minha fisioterapia Voltei a andar no terceiro dia Tá suave, tipo, ressuscitei Tá tranquilo, nunca me tornei rei Eu tô suave na prática, sou tipo a máquina No firrei, iniciei Porque eu sei que o início é o fim Porque eu sei que isso é perde pra mim Realmente isso já virou um clássico, mano Só que tem início, meio e fim Início, meio e fim Mas, para agora que tá feio Fisioterapia eu apoio Mas agora, mano, eu te corto no meio Se você não entendeu, eu te falo Que eu não deixo o cérebro alheio Antes pinos na canela Do que pinos vazios na mesa Com seu nariz cheio Com meu nariz cheio Mano, eu vou no dig e din Tô sem devaneio Eu só gosto do verdinho Mas tá tranquilo Porque eu renovo minhas células Aqui eu sou crítico Eu não sou político Que tá em carreira nas cédulas Isso eu concordo Por isso agora eu acordo E eu te falo que de alguns argumentos Que saíram daí eu discordo Não me importa se é político ou não Cê não entendeu por isso Mas isso é ideia Eu não quero saber da câmera municipal Olha pro lado Veja a câmera da aldeia O problema que você não soube sua direção E se perdeu em todos os seus dilemas É que eu sou tipo um presunto sadia Porque aqui ela é vícima Realmente cê não pode ter erro Enfrentar Fuso é a sua fé gravíssima Fuso é um time da minha quebrada Aqui é um MC que não manda nada Não tem problema Cê falou que é da sadia Cê é frango mesmo Só que é seara Aí quebrada Não me leva mal Porque você tá tirando A ideia é louca Nós tá tumultuando Dirija a palavra Que eu tô te ultrapassando Cê não tá ultrapassando Porque de noite faço R.A.P É que de um dia eu tô empanando Porque eu trabalho no K.F.C Então frango já é você Isso daí é o que você não acha É que na cozinha tô te empanando Mas tô te vendendo quando vou pro caixa Então passa, cê vai ver Que no código de barra vai falar pro cê Que não vale nada Porque a rima aqui nunca foi clichê Sempre foi improvisada Meu parceiro Já você achando que é esse cara Pra mim agora você mostra o quanto é afobado Você é emocionado Frango pra você serve a vácuo Por isso seu nariz tá empanado Frango também empanado E você só vem aqui de gracinha É que você é um segundo Abre espaço Abre espaço Abre espaço Que de novo eu vou descer Abre espaço Abre espaço Aê caralho Abre espaço Vacilão Abre espaço Agora tu já pode descer Minhaão Jovem 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 Eu sou feito por conjunto De artéria De meia Eu não vou passar essa vergonha Alheia Toda semana ele faz isso na aldeia Não vou gastar meu ciático Pra olhar pra sua cara feia Você já tá olhando pra minha cara feia aí de cima Você não deseu Porque você não tem rima E porque você é um cadelho Não deseu pra não passar vergonha Porque eu tenho quebrado dois joelhos Aê Isso aí não tem nada a ver Johnny Você é munido Só de rimar clichê Você faz isso de novo e de novo Parece político Quando ele pede ele se apoia no fogo Tá ligado? Esse é o crime Meu povo é no fogo É o fogo que faz em mim Você tá ligado? Que eu falo de novo Você tá rimando pra quem? Pra tu? Eu tô rimando pro fogo O fogo eu também rimo Mas eu tô aqui em cima Porque o meu padrão Hoje ia fazer rima Agora tá tudo explicado Se apoia no fogo Por isso que ele chora pro jurado Chora pro jurado Rima daí de cima Tá ligado meu mando Que eu mando clima Você vai perdendo a rima E olhando daqui de baixo Tu tá bolsinha Clara Lima Tô aí quase na Clara Lima Representa os manos Preto e também as mina Sabe qual é o problema? Eu sou um eclipse de soldado O sol tava na sarreta Mas hoje eu vi tampar Não tô tipo semideus Por isso que agora acabou minha malícia Te matando com a arma que eu forjei Enquanto os menores é forjado em polícia Faço rima na hora Você perdeu nessa roda cultural Ele falou pros meus que viram semideus Então perde a cabeça pra um mero mortal Vou te provar Que eu faço rima E eu tô no garimpo Não fui eleito Eu não virei crentos Mas hoje eu limpei a sujeira Tô limpo Mas o meio limpo Por isso que você é um arrombado Mas é humano Não existe um limpo Só um sujo Que fala a bruma lavado E depois ele anda junto Se não entendeu Vá pra casa da desgrama Você então não é mais meu dos mares Depois de Brumadinha e Mariana Ele se tornou o deus da lama O deus da lama Pelo contrário é discernimento Realmente mano eu não vim fazer por fama nada A lama na minha área tem até derramamento de sangue Derramamento de lama Derramamento de ego e de fama Mas quando eu tô fazendo a rima para improvisar É passar pra todos os fés de Mariana Esse é foda mesmo Todos os fés de Mariana Mas você não entende Então acredite Os menores se pedem por Afrodite Eu espero no dia em que um Afrodite Você entende o que eu te falo? Por isso agora Eu falo que eu garimpo Se eu não Um dia eu venho É um dono de empresa Que deu um raio Você acha que é o dono do Olimpo Ei É o dono do Olimpo Porque quando vê o raio tá pancando Quando eu pego o Mike eu sempre tô improvisando Você quer que o Afro reina Eu tô com o Mike que tá reinando Cê não entendendo ainda Amigo cê sabe que eu faço minha voz Você tá esperando o reino do Afro Eu sou o reinado fazendo por nós Mas isso é da hora parceiro Só que agora fica a sua escolha Nós não tamo reinando com o Mike Passando ideia Rap ainda é uma bolha Eu quero muito mais do que isso Cê não entende Nós veio do teto Eu vou falar que o Afro tá reinando No dia em que elegemos presidente Que é preto Realmente Mas cê sabe que cê não zerou seu extrato Eu quero um preto presidente Mas olha lá Não tem um candidato Quero fazer rima todo dia Pro meus irmãos saírem da lama Então dá o Mike na minha mão Que eu na presidência Sou Barack Obama Eu sou o guerreiro Que te cura com a conta de lança Tá ligado meu mano Que Johnny chega e te amassa Chega tranquilo E já te gasto aqui nessa praça Tá ligado meu mano agora sem caô Seu peito balança Foi balançar e minha cara esquivou Só me falou assim Alguém quer um cordão? Eu falei Eu quero um Também vou travar um pro cordão Aí eu peguei um aqui Mas aí eu fui reparar Que eu sou cabuloso Falei que cê vai usar um cordão Se tu nem tem pescoço Como eu uso Se eu não tenho pescoço É simples Eu faço igualzinho Fiz com o Johnny Pio no bolso É muito fácil de amassar E agora o cordão da BDA Não sei se o que tinha Também vai ficar Falou que vai me enfriar no bolso Ai caralho é esse moleque Como é que cê vai me enfriar no bolso Se tá cheio de Big Mac Tomando um papel apadu Cê sabe que cê é um cabaço Eu até ia trair no seu bolso Se no seu bolso tivesse espaço Se tivesse Big Mac no meu bolso Pode focar que eu já comia É McDonald's Eu bato no todo E toda semana é a promoção do dia Aê Sinceramente Você é um vacilão Não é Big Mac Na verdade eu chuto a saco Vindo a parada do quarteirão Olha esse língua Lembrando Big Mac Ficou com fome Começou a mastigar a própria língua Fica tranquilo gordão Acabam contigo Ficou com medo É porque a língua já tá com o sabor Do Big Mac e comeu as descensas Você mastigaria E assim você fosse capaz Se cê tentar mastigar sua língua Esquece que tem um dente que faz Aia Engraçado Hoje em treino É enterrado Porque você é marreçado Lindo Mas tem volta não sabendo Como é que na pata Sinceramente Tu tem arrogância Pode chamar os gordinhas Pode chamar a ambulância Pra mim não importa Tu tá vendo Olha só que ironia Você veio com o teu martelo Enquanto eu sou prego E de elogia Pega um tesouro Minha cidade é um tesouro O meu martelo é de twerk O seu é do Jardim Ouro Então perfeita Tu tá vendo aí a barba Fala que eu toque Eu não quero sair errado Sinceramente Olha só Essa daqui vai estar postura amarga Você quer um descarrego Pra mim tô merda Que vai ser só descarga O meu martelo é de twerk O meu martelo é de twerk O meu martelo é de twerk Ele já atacou Você vai deixar E aí O que é que é Ele já atacou Você vai deixar Pai Você falou que o prato é ou seja um ouro Falou pra você rimar mais Que eu seja um ouro Quem trabalha com a verdade É o que arranca mentira Pra tirar grito em barrabás Vai arrumar nada Tá ligado que eu faço de improvisação Seu argumentinho Foi uma piada Fala que o prato é a namorada do magrão Não, nunca vai ser isso, esse que é o meu compromisso Faço de freestyle, eu sou o eterno marido da verdade Você é a morte da mentira até que a morte te separe Tá dizendo isso, pessoal, que você vai cair pra mim com o seu salveiro Se muito gosta vem pra cima, vai saber o que você fala demonstra que essa é disciplina Tá ligado, eu vou te bater, sem maldade, eu já tô na linha Nesse jogo, eu tô concorrendo, eu tô jogando o ciente que ela é minha A folhinha, que tá me esperando, porque eu não faço isso aqui pro bobeirinha Então vai tomar no cu da falsidade, o super verdade e o super mentirinho